Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. 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 Amém.